Olá, segundo ano! Então, meus amores, como estão? Vamos lá? Olha só, hoje vamos para mais um momento de muita aprendizagem, tá bom? Todo mundo já me conhece, né? Eu sou a Pró-Tainá e hoje nós vamos ter um momento muito especial que nós vamos falar sobre texto instrucional. Então, é o nosso tema de hoje, olha lá, texto instrucional, regras de um jogo e a nossa área, linguagens, tá? Então, vamos começar? Olha só, para começar a nossa aula, eu quero que vocês observem essas imagens e me digam o que está acontecendo aqui, olha lá. O que está acontecendo aqui nessa imagem número 1? Isso, olha lá, tem uma criança que é uma criança maior que está ensinando, né? A criança menor ali a jogar, não é verdade? Olha lá o controle remoto ali na mão do menino, né? Então, ele está ensinando essa criança menor aqui a jogar. E aí, o que é que acontece? A menina, né? Fica ali pensando, pensando, até que ela tenta ir jogar sozinha, olha lá, só que ela não conseguiu jogar sozinha. E aí, ela ficou muito irritada, porque ela tentou jogar sozinha e ela não conseguiu, não é verdade? E aí, olha só, ela começou a chorar. Ela ficou muito chateada, porque ela não conseguiu jogar sozinha e ela começou a chorar. Olha lá, e aí, ela pegou, o que será que ela pegou ali para ler, que ela ficou mais tranquila? O que vocês acham? O que será, segundo o ano isso aí que ela está lendo, que ela ficou mais tranquila? Agora, observe, né? Sem mais ela está chorando muito, né? Aqui, ela está mais tranquila. Olha lá, ela aprendeu, ela aprendeu a jogar e ela está feliz. Então, a gente entende que ela leu o que aqui? O que será? Ela aprendeu a ler, né? Ela leu ali as regras desse jogo. Então, na verdade, o que aconteceu é que ela queria jogar, mas ela não sabia jogar sozinha. Ela não entendia como era o jogo. Então, ela começou a chorar. Mas aí, ela pegou, olha só, o manual de instruções do jogo, certo? O modo de jogar. E aí, olha só, ela leu, ela compreendeu, ela conseguiu entender como era esse jogo. E aí, olha só, ela ficou feliz que ela conseguiu jogar, não é verdade? Então, olha lá, mais algumas imagens. O que é que esse homem está fazendo aí? Ele está consertando, né? Alguma coisa ali, uma prateleira. Olha lá. E olha lá, temos aqui, segundo o ano, a imagem de uma TV, não é verdade? E aqui é um manual de instruções. Leia antes de ligar. Olha lá, escrito manual de instruções. Assim como aquela criança do jogo leu, não é? O modo de jogar lá no início da nossa aula, essa televisão, ela também vem com um documento, que é um manual de instruções, que vai ensinar as funções dessa TV. Então, aqui vai ensinar como é que liga, como é que desliga, como é que troca o canal, como aumenta o volume, como é que eu posso conectar ali para passar o DVD. Se for uma TV que tem acesso à internet, como é que eu vou acessar a minha internet ali, como é que eu vou conectar o Wi-Fi, não é verdade? Então, esse daqui é o manual de instruções da TV, certo? Olha lá, aqui a imagem de uma pessoa montando um berço. Será que quando nós compramos um móvel qualquer, nesse caso aqui é um berço, mas poderia ser uma cama, poderia ser uma mesa, poderia ser a estante da sala. O que que vem ali? Junto com o nosso móvel, vem também um manual de instruções, porque é próprio para ensinar como é que vai montar, certo? Assim como o homem aqui, ó, que está montando a prateleira, não é verdade? Vem também um manual de instruções ensinando como é que vai montar. É importante saber qual é o parafuso que vai usar, porque senão, se a gente usar um parafuso errado, pode desarmar, pode quebrar, não é verdade? Machucar alguém. Já imaginou montar uma cama com um parafuso errado, a cama, né? O parafuso está errado ali, a cama quebrar e machucar quem tiver ali deitado. Por isso que é importante a gente ler o manual de instruções, certo? Olha lá. Olha lá o manual aqui ensinando, ó, com as imagens, né? Então, olha só que interessante também. O manual de instruções, ele pode vir, né, com as palavrinhas, mas ele também pode vir, ó, com as imagens ensinando ali como é que vai montar, certo? Olha só, esse daqui, ó, esse jogo aqui, eu amava muito, eu tinha quando eu era criança, olha só, é o banco imobiliário e olha o manual de instruções dele. E qual é a função de um manual de instruções? Então, ele vai lhe dar instruções para você fazer algo. E aí vai depender muito do que você está, né, fazendo, de onde que é esse manual de instruções. Então, por exemplo, se esse manual de instruções é de um jogo, ele vai lhe ensinar como é que você vai jogar, quais são as regras desse jogo, o que é que você pode fazer no jogo, o que é que você não pode fazer, quando é que você sabe que o jogo já acabou, quando é que você você sabe quem ganhou, quem perdeu, não é verdade? Assim como o manual aqui da TV já tem a função de ensinar como é que nós vamos usar essa TV, certo? Aí o manual aqui do berço já vai ensinar como é que nós vamos montar esse berço para garantir a segurança e o conforto desse bebê que vai dormir ali, certo? Mas, de uma maneira geral, o manual de instruções vem, né, eles têm o objetivo, ele serve para ensinar a fazer alguma coisa, tá bom? Ele vai lhe dando ali as instruções, o nome já está dizendo, né? Manual de instruções, então ele já está, ele vai lhe dar as instruções para você fazer alguma coisa ali, tá certo? Olha lá, o manual de instruções agora de uma pipoqueira elétrica, ó, aqui a imagem da pipoqueira e aqui também, né, ensinando como é que você vai usar a pipoqueira, tá bom? Olha lá o manual de instruções de outro jogo que eu também amo, que é o Uno, olha lá, ensinando, ó, ele ensina quantos participantes, olha lá, fala de todas as cartas, qual é o objetivo, e aí ele vai explicando como é que você vai jogar, como é que você sabe quem ganhou, quem perdeu, que o jogo já, aquela rodada já acabou, tá bom? Olha lá, outra aqui, ó, ensinando a fazer uma massinha caseira, olha lá, ensinando a fazer uma massinha de modelar caseira, então, outro manual de instruções aí. Vocês já conheciam esse tipo de texto? Vocês já viram os manuais de instrução? Vocês já tinham visto aí nos brinquedos, geralmente os brinquedos, né, os jogos, vem com manual de instruções, vocês já tinham visto aí nos jogos que vocês têm em casa, né? Vocês já tinham visto aí quando o papai e a mamãe comprou, né, um móvel, alguma coisa aí para a casa de vocês? Já conheciam o manual de instruções? Então, vamos lá dar continuidade. Então, o que é um texto instrucional? É um texto informativo com frases curtas, claras e objetivas, então, ele vai vir ali, né, com frases curtinhas, então, por exemplo, ali no caso do Uno, o jogo tem, e aí tem lá a quantidade de cartas, vamos, exemplo, que a Pro agora, né, não lembra quantas cartas tem o Uno, mas vamos supor que tenha 30. O seu jogo tem 30 cartas, ponto, ali já foi uma instrução que ele deu, e aí vão vindo as outras instruções, certo? Olha lá, possui comando simples para orientar, criar ou realizar algo. Então, ele tem comandos muito simples, muito diretos, ele não vai ficar usando palavras difíceis, certo? Até porque o objetivo, quando você lê, geralmente é porque você quer tirar uma dúvida de algo que você não sabe, certo? Por exemplo, eu leio lá as regras do Uno, porque eu quero saber como é que eu vou jogar Uno. Se as frases ali não forem muito claras, muito objetivas, você não vai conseguir entender, você vai continuar, né, não vai conseguir jogar. Então, o objetivo é facilitar, não é verdade? Para quem lê, estou fazendo esse manual, para facilitar a leitura da pessoa e para a pessoa conseguir usar ali aquele objeto, certo? É organizado em sequência por números ou letras e devem ser seguidos à risca, certo? Então, as frases vêm geralmente uma embaixo da outra, organizado por números ou letras, e a gente tem que seguir à risca. Porque se a gente fizer qualquer coisa errada, o que é que vai acontecer? Pro, não vai, por exemplo, se a gente está ali montando um berço, como naquela imagem, né, lá do outro slide, vocês viram lá uma pessoa montando um berço. Se aquela moça que estava montando o berço não montar direitinho, seguindo todas as orientações que estão ali no manual, o que é que pode acontecer? A Pro até falou no início, né, aquele berço pode desabar, pode machucar aquele bebê. Então, tem que seguir à risca. O manual, principalmente quando é para montar móveis, ele dá todas as instruções para garantir também e principalmente a segurança, tá? Então, é importante você ler e seguir tudo direitinho como está ali, tá bom? E serve para ensinar ou informar algo, tá? Então, geralmente, né, os manuais vêm aí ensinando alguma coisa, não é? Ou informando alguma coisa. Agora, vamos entender isso na prática? Olha lá. Nós temos aqui, ó. Quem conhece esse jogo? É uma trilha, não é verdade? Olha lá. O nome do jogo é o jogo da trilha. Então, a Pro vai colocar aqui na tela quais são as instruções do jogo da trilha, ó. Primeiro, vem aí a apresentação. O jogo da trilha vai vir com um tabuleiro marcado com três quadrados de tamanhos diferentes, 18 peças e duas cores diferentes. Geralmente, ele vem com as cores preto e branco, né? Geralmente, mas pode vir aí trilhas de outras cores, mas são duas cores, tá bom? Olha lá. O objetivo do jogo, remover as peças do adversário até que fiquem com dois. E as regras. O jogador deve colocar três peças da mesma cor na linha, na mesma linha horizontal ou vertical. E essa jogada chamamos de moinho. Todas as vezes em que fizerem um moinho, é retirada uma peça do adversário. O jogo acaba quando um dos jogadores ficarem com apenas duas peças. Então, esse daqui é o manual de instruções do jogo da trilha. Vou até voltar aqui para a gente dar mais uma olhada lá no tabuleiro, certo? Para vocês relacionarem aí com a imagem. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá o jogo da trilha, certo? Ele vem, olha lá, são três quadrados diferentes, ó. Um dentro do outro. E as peças, elas são dispostas geralmente nas pontas aqui. E o objetivo é tentar formar aqui, ó, uma sequência de três peças da mesma cor. Ou seja, se eu estou jogando aí com o meu aluno do segundo ano que está ligadinho nessa aula, e eu estiver jogando com a cor preta e ele com a cor branca, então meu objetivo é aqui, ó, tentar botar três pecinhas pretas, não é verdade? O meu aluno vai fazer de tudo para não deixar. Ele vai tentar, ó, como no jogo da velha que a gente tenta colocar a peça ali, não é verdade? Para não fazer a sequência, certo? E esse jogo vai acabar. Toda vez que eu fizer aqui a sequência, eu retiro uma peça lá do meu aluno, ou se o meu aluno fizer a sequência, eu retiro uma peça minha. E aí o jogo termina quando um dos dois jogadores tiverem apenas duas peças. Por que, pró? Porque com duas peças a gente não forma mais sequência de três. Se o objetivo é formar sequência de três, como é que a gente vai formar essa sequência só com duas peças? Certo? Então, olha lá. Quem aí já jogou o jogo da trilha? Eu já joguei e é muito legal. Inclusive, eu jogava com os meus alunos lá na escola, viu? E os meus alunos ganhavam de mim o segundo ano. Olha lá. Então, vamos lá, dar continuidade e deixar a pró passar aqui, tá bom? Então, agora vocês já viram, não é? Como as instruções de um jogo. Agora, se vocês quiserem, ó, o segundo ano, a pró trouxe aqui uma sugestão. Se vocês quiserem produzir, certo? Esse, um jogo da trilha, vocês podem produzir, ó, com um papelão quadrado, ó. E aí vocês pegam 18 tampinhas de garrafa pet, sendo nove de uma cor e nove de outra cor. E aí vocês vão precisar de régua, borracha, canetinha, hidrocor ou giz de cera. Tá? Com a cor escura para poder fazer ali as linhas, as marcações. E aí vocês vão fazer. Deixa eu botar o modo de fazer aqui para a gente ler, tá? Olha só. Risque o papelão ao meio, certo? 20 centímetros. Vire e risque novamente formando uma cruz. Faça um quadrado pequeno no centro, vai ficar com 10 centímetros. Faça um segundo quadrado com 15 e um terceiro quadrado com 20 a 3 centímetros do quadrado do meio. Isso aqui é uma sugestão. Se depois vocês quiserem produzir, não é na casa de vocês. Geralmente também. Quem tem dama, joguinho de dama atrás, vem o joguinho da trilha, não é verdade? Então se vocês quiserem, podem estar produzindo, tá bom? E aqui a Pró está deixando as instruções. Olha lá as instruções. A Pró está ensinando como é que vai fazer. E aí é necessário o quê, Pró? Eu segui essas instruções, né? Tudo direitinho. Senão eu não consigo construir o jogo, certo? Olha lá. Aqui tem as medidas. Olha o quadrado do meio aqui. O menorzinho tem 10 centímetros de cada lado. O quadrado que é um pouquinho maior, ele vai ter 15 de cada lado. E o quadrado aqui de fora, olha lá, vai ter 20 centímetros de cada lado. O distanciamento entre os quadrados, olha, é de 3 centímetros, tá? Pronto. Agora vamos lá. A principal característica dos textos instrucionais é a informação. Então todo texto instrucional, ele vai trazer uma informação. Analisando aqui de novo, olha, qual é a informação que esse texto que a Pró colocou aqui está trazendo? Ele está trazendo uma informação que é como é que eu vou produzir um jogo da trilha se eu quisesse fazer aqui na minha casa, Pró, eu não tenho. E eu queria fazer um jogo da trilha aqui para eu brincar com meu irmãozinho, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó que também gosta de jogar. Como é que eu faço, Pró? Então olha lá. Esse texto está trazendo uma informação que é como você vai produzir um jogo da trilha, certo? Então vamos lá. Agora vamos lá, ó. Fiquem atentos a essa imagem. Antes de usar, leia o manual de instruções. Então, geralmente, alguns manuais vêm com essa imagem logo na capa. Por que, Pró? Por que será? Porque geralmente são produtos, os manuais que vêm com essa imagem bem amarelo, chamando a atenção mesmo, são manuais de produtos que a gente precisa fazer uma leitura bem detalhada, certo? Porque se eu não montar direitinho, não ler direitinho, não montar como está aí, pode ser que não dê certo a montagem, né? Pode ser que eu não use da maneira correta e eu tenha até algum problema mais para frente. Então é bem importante eu estar fazendo a leitura do manual de preferência, né? A gente pode fazer uma leitura, certo? Ou ler duas vezes antes de montar. Principalmente, como eu falei, quando é, por exemplo, uma montagem de móveis, que se não montar direitinho, pode até machucar alguém. Então, ler uma vez, ler de novo para entender e aí depois fazer a montagem. Então, essa imagem é muito importante, né? Porque ela está trazendo ali um alerta. É um alerta. Então, leia. Ele pede, leia. Não pense que você sabe fazer sem ler. Leia, porque aqui tem informações importantes, tá bom? Olha lá. Muitos produtos eletrônicos apresentam defeito porque as pessoas usam pela primeira vez sem consultar o manual de instruções. Isso pode acontecer muito. Muitas vezes, você não sabe, por exemplo, se alguém comprou uma geladeira aí. E aí, o que é que pode acontecer, Pró? Se essa geladeira for ligada numa tomada que não tem uma tensão ali adequada para ela, ela pode até queimar, certo? Muitas vezes, a gente compra produtos ali, por exemplo, um liquidificador que ele só serve para bater suco. E aí, a gente coloca algo mais pesado ali, uma farinha, algo mais pesado. Ele pode queimar. Então, é importante a gente ler o manual por isso, tá bom? Às vezes, uma comida não sai tão gostosa como deveria ter saído porque a receita não foi seguida à risca. Então, olha lá. Isso aqui, segundo ano, pode acontecer muito. Então, às vezes, a gente está ali, né, fazendo uma receita e a gente não lê direito e a gente acha que já sabe fazer. Não, eu consigo fazer sem ler a receita. E aí, o que é que acontece? Dá errado. Ou então, sabe o que é que pode acontecer também? É muito comum isso, tá? A gente está ali, ó, na receita está pedindo ali, ó, coloque seis ovos. Aí, a gente achar, não. A receita aqui está pedindo seis ovos, mas eu só vou colocar quatro. Eu estou achando muito colocar seis. O que é que pode acontecer? Eu não segui a receita à risca e a minha receita também, né, pode não dar certo. Isso pode acontecer, tá bom? Algumas pessoas apresentam reações comuns a medicamentos e param de tomar porque não leram a bula. Então, o que é que pode acontecer nessa situação pró? A bula que vem no remédio, você sabe o que é bula? A bula é assim, ó, segundo ano, quando a gente compra o remédio, ele vem na caixa. Aí, quando a gente abre a caixa, tem o remédio e tem um papel dentro. Geralmente, é um papel grande, não é verdade? O nome desse papel é bula. A bula também é como se fosse o manual ali do remédio, o manual de instruções do remédio. Então, ele vai trazer várias informações, inclusive, que a medicação pode dar algumas reações que são comuns. Então, por exemplo, o médico pode passar uma medicação que dê um pouquinho de dor de cabeça muito leve, mas é algo que nem incomoda muito, é muito leve. E aí, as pessoas nem leram, nem viram que isso é uma reação normal do remédio que o médico passou e vai lá e para de tomar e aí prejudica o tratamento. E sabe por que isso aconteceu? Porque se tivesse lido a bula, ia ver que aquilo ali, aquela dor de cabeça, era uma reação normal do remédio. Certo? E poderia até perguntar ao médico, não é? Mas não, preferiu parar o tratamento e aí prejudica todo o tratamento que já estava fazendo. Algo que era muito simples de resolver lendo a bula, não é verdade? Muitas vezes, não acertamos jogar e passar as fases de um jogo porque não lemos as regras. Foi o caso da menininha, lá no início da nossa aula, certo? Que ela só conseguia jogar se ela estivesse com o irmão do lado. Até o dia que ela tentou jogar sozinha e não conseguiu, porque ela não sabia jogar. E por que, Proca, ela não sabia? Porque ela não tinha lido as regras daquele jogo, tá bom? Ela só ficava ali junto com o irmão, mas ela nunca parou para ler o jogo, não é verdade? Agora vamos lá. Então, olha lá, segundo ano, temos aqui a imagem de um jogo, certo? Que é o, olha lá, vamos ler junto com a Proca, o quebra-cabeça. Então, esse texto, vamos ler para ver o que está acontecendo aqui? Materiais, papelão, figura de revista ou desenho, cola, pincel ou esponja, régua, lápis e tesoura. E olha lá, passo a passo. Limpe o papelão com paninho seco, passe a cola e espalhe bem no verso do desenho ou da figura com pincel ou esponja, grude no papelão e espere secar bem. Faça linhas retas usando a régua e corte em seguida. E aí, agora nós vamos responder, olha lá, qual é o título desse texto? Nós vimos aqui em cima que é, ó, quebra-cabeça. Olha lá a segunda pergunta. Que tipo de informação o texto traz? Ele está ali, né? Trazendo as informações de como fazer esse jogo, certo? Olha lá, de como produzir um quebra-cabeça. Em quantas partes ele está dividido? Olha lá. A gente tem aqui a parte 1, que é a parte dos materiais, e a parte 2, que é o passo a passo. Então, ele está dividido em duas partes. Olha lá, materiais e passo a passo. Então, duas partes. Agora, vamos grifar os comandos existentes no texto. O que é isso? Para as palavrinhas que vão dizendo o que a gente tem que fazer. Então, olha lá. Vai aparecer ali, grifado no texto. Limpe. Então, ele está dizendo, ó, você tem que limpar. É um comando. Limpe. Passe, que é para passar cola, não é? Passe cola. Espalhe. É outro comando. Espalhe. Grude. Espere. Olha lá. Faça. Então, são palavrinhas que estão dando os comandos, né? Dizendo o que é que você tem que fazer. Tá bom? E a outra pergunta é, para que serve este tipo de texto? Então, nós já vimos que este daqui está ensinando a produzir, né? Um quebra-cabeça. E, de um modo geral, os manuais de instrução vão ensinar algo, né? Vão ensinar como é que a gente vai montar. Vão ensinar algo, certo? Agora, bora lá. Seguindo as instruções do texto. Então, se vocês quiserem também, segundo ano, vocês podem estar produzindo, tá? É o mesmo texto. Se vocês quiserem, vocês podem estar produzindo esse quebra-cabeças em casa. Então, aqui tem todos os comandos. E vocês podem estar produzindo esse quebra-cabeça bem legal na casa de vocês. E lembrando sempre, se vocês produzirem o quebra-cabeças, tá? Vocês podem tirar uma foto e pedir ao papai e à mamãe, certo? Se eles estiverem em redes sociais, tá bom? Para postar e marcar lá a Secretaria de Educação para a gente ver o joguinho de vocês, tá bom? Bem legal. Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula bem divertida, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau, segundo ano!